Duas pessoas, entre elas um adolescente, morreram afogadas na zona rural de Novo Oriente de Minas. Os corpos foram retirados do local do afogamento por uma equipe de corpo de bombeiros. E o Fantônio Pires está chegando com a informação lá de Novo Oriente de Minas, né Fantônio? Muito bem, Nicomé, nós voltamos com essas informações. Agora, antes de falar um pouquinho dessa questão de Novo Oriente de Minas, lembrar que aqui as negociações continuam agora com a presença da Polícia Militar. A Polícia Rodoviária Federal trouxe novos recursos aqui para o local para tentar convencer as pessoas a liberar a BR-116. Lembrando que esse é o segundo bloqueio na BR-116 em Teófilo Otone, ontem à noite, por volta de 7 da noite. Houve esse bloqueio aqui, mais um bloqueio em Taubim. Foi liberado de manhã cedo, agora novamente bloqueado. E a polícia tenta persuadir, convencer as pessoas a liberar o trânsito. Vamos então à situação de Novo Oriente de Minas. Um adolescente de 17 anos, uma adolescente de 17 anos e um homem de 47 anos morreram afogados num balneário na zona rural de Novo Oriente de Minas. Fica em torno aqui de 50 quilômetros de Teófilo Otone. O local é muito frequentado por pessoas em dia de forte calor. Elas vão para tomar banho, para se refrescar, para se divertir. E essas duas pessoas que não sabiam nadar, segundo o Corpo de Bombeiros, se descuidaram e caíram na água. A profundidade era muito grande, em torno de 12 metros de profundidade. E aí o que aconteceu? Não foi possível salvar. O Corpo de Bombeiros levou dois dias para conseguir localizar os corpos do homem e da adolescente. E o que se recomenda? O Corpo de Bombeiros, no começo, não quer que ninguém seja privado de se refrescar em rios, lagos, piscinas, cachoeiras. Mas que as pessoas o façam com segurança. E se o cidadão, se a pessoa não sabe nadar, evite entrar na água, evite esses locais de risco para não perder a vida, Nicomédias. Sim, Fantoio. A gente falando dos afogamentos aí em Novo Oriente de Minas. E claro, para lembrar o pessoal que está de casa acompanhando essa imagem, essa movimentação atrás aí, a gente está repercutindo essas questões das manifestações na nossa região e não é diferente na região de Teoflotone. Por isso, então, o Fantônia está ali juntamente com o Vitor Cui, mostrando a movimentação da Polícia Rodoviária Federal, dos policiais militares, que foram designados pelo governador do Estado para prestar essa assessoria, esse suporte no que tange a negociar a liberação das rodovias do nosso país nesse protesto pacífico que temos dado destaque aqui no Balão Geral. Qualquer novidade aí, Fantônia, é prioridade. Só vamos chamar, meu amigo. Obrigado a você e, Vitor Cui, que a gente viva em paz o quanto antes, né?